Estou há seis meses tentando pegar o PVP na empresa e não consigo. Sempre cobro a área competente e as empresas terceirizou a emissão deles. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Você vai fazer o seguinte, você fez por escrito? Você fez por escrito isso aqui, ó, que eu acabei de ler, né? Eu acabei de ler aqui que não pode haver negativa, tá? É uma infração administrativa, não pode haver isso. Então, o que você faz? Você faz por escrito. Você faz por escrito, tá? Faz por escrito. Qual é o prazo razoável para poder lhe prestar a orientação? Para poder lhe fornecer o PVP? Trinta dias. Então, trinta dias é razoável. Agora, passou de trinta dias, aí não tem. Aí já é caso de fazer a denúncia ao INSS. E a denúncia ao Ministério do Trabalho, tá? E aí, na pior das hipóteses, fazer uma reclamatória para poder apresentar, fazer uma exibição de documentos. Porque aí, putz, aí é um custo do caramba para você exibir o documento. Não precisa para isso. Mas faz isso que eu te disse. Faz por escrito e protocolo. A partir dali você vai cobrando, tá? Se já fez isso, melhor aí. Então, conta para nós aí o que você fez. Você pediu verbalmente. E eu sempre oriento. Faça por escrito. A relação com a empresa, ela é uma relação formal, solene. Então, tudo aquilo tem que ser comprovado. Então, vai pedir o PPP, não chega lá no balcão, e diz, olha, eu queria o meu PPP e tal. Não, não. Para um pouquinho e faz um pedidozinho por escrito, nem que seja de feito à mão mesmo. Ou pede para alguém fazer. Pede para alguém fazer para você, você só assina. É só fazer um requerimento de solicitação do PPP do período X ao período Y. Faz isso, beleza? E aí você crava, protocola. Faz duas cópias, né? Faz lá o protocolo. Ou tem aquele caderninho de protocolo, já viram? Toda livraria tem uma caderneta de protocolo. Aí você pega a assinatura da pessoa ali que você entregou aquilo e guarda. Aí aquilo ali vai valer muito lá na frente. Se caso você não consiga, caso eles não te entregam. Capitou a jogada, Adriano? Quer orientação? Quer ajuda nesse sentido? Pode se conectar, a gente pode também te dar uma orientação, tá? Ah, o Adriano veio e falou assim, formalizei por e-mail. Maravilha! Ah, muito bom. Formalizou por e-mail, ótimo, tá? Você mandou por e-mail, ótimo. Você já tem um documento que você mandou e-mail no período X. E você pode até mandar outro e-mail. Diz, puta, olha, já mandei o e-mail no dia tal, estou reiterando o pedido. Então você já faz uma prova disso ali, tá? Maravilha! Gostou desse conteúdo? Então eu vou pedir que você faça o quê? Compartilhe com as outras pessoas. É muito importante você compartilhar esse conteúdo com quem precisa receber a informação. Importante também que se você ficou com dúvida e quer saber mais a respeito, tem aqui acima os dois números de WhatsApp que você vai se conectar comigo aqui pelo atendimento online. E chama sua atenção, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar os links das nossas petições e dos nossos e-books. Te encontro no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.